Essa é a festa do povo, programada pelo próprio povo. É o povo que está festejando aí, não há nada programado oficialmente. É a seleção brasileira sendo homenageada pelo torcedor. E agora o torcedor vai ter mais orgulho ainda de vestir essa camisa amarela da seleção brasileira, porque ela vai ter mais uma estrela. O único país que pode colocar quatro estrelas na sua camisa da seleção.